Pessoal, passando aqui só para dar um feedback rápido para vocês, cheguei em casa agora. Ontem, quando eu retornei da praia, cheguei em casa aqui mais ou menos umas 9 horas da noite, eu comecei a ter sintomas de dor de estômago, meu abdômen extremamente dilatado. Fome nenhuma, uma sensação de mal-estar muito grande. E isso foi se agravando durante a noite, eu fui piorando muito. Passei a noite, a madrugada inteira acordado muito mal. E aí acordei pela manhã, não tinha outro jeito, tinha que ir para o hospital. E aí eu estava preocupado com pâncreas, porque em 2017 eu já tive um quadro de início de pancreatite, e com o fígado, principalmente por conta dos medicamentos que eu venho tomando para recuperar, para me recuperar dessa gripe. Então eu estava tomando amoxicilina, tomando corticoides, medicamentos necessários para recuperar, mas pelo que parece é o estômago mesmo, que foi agredido aí de uma forma muito severa. Fiz vários exames, tomografia do tórax para ver o meu pulmão por conta da gripe, que não melhora. Fiz tomografia da região abdominal para ver pâncreas, fígado. Fiz ultrassonografia para ver a minha vesícula. E ao que tudo indica, o problema sério ali está mesmo no estômago, no intestino. Acho que principalmente a amoxicilina acabou destruindo a minha flora bacteriana, atacando de forma severa o meu estômago, e eu estou bem debilitado. Estou bem debilitado mesmo, né filho? Então, não consigo comer, estou perdendo muita água, estou desidratando, então tenho que descansar um pouco, que daqui a pouco vai estar tudo bem, eu vou estar melhor. Mas estou passando aqui para dar um feedback para vocês, e um detalhe interessante aí, muito importante. Eu queria agradecer toda a galera do hospital, que é fã, os funcionários, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estavam lá sendo atendidas, todo mundo vindo conversar comigo, brincar. Me perdoem se o meu sorriso não é aquele de sempre. Peço desculpas, mas mesmo assim eu tentei ali abraçar a todos, mas é que realmente estava muito debilitado. Estou, na verdade, então me perdoem se o Renato Cariani ali não foi o Renato Cariani que vocês sabem que eu sou. Mas é que está bem difícil. E tinha muita gente, muita gente, graças a Deus, muita gente veio falar comigo, veio conversar, brincar. Mas, logo mais eu estou 100%, fiquem tranquilos. Valeu, beijo.